Setembro chegando e com ele é primavera. Hora de se encantar com a natureza, com as flores, de todas as cores. E você, que é a flor mais linda, precisa se cuidar. Faça seus exames regularmente. Câncer de mama acontece. Aconteceu comigo. E pode acontecer com você também. Fique alerta, se toque o diagnóstico precoce. Salva vidas! Legenda por Sônia Ruberti